Bom dia, vlog! Bom dia, YouTube! Estou indo agora pra academia. Vamos finalmente conseguir, que eu falei ontem pra gravar vlog, que hoje tem open house da Rei Andrade, que ela veio voltar a morar no Brasil, né? E a gente tá pra... Ó, se vê, desde que ela chegou aqui no Brasil, a gente não consegue. Uma hora porque falta de agenda, outra hora que ela tá vindo casa, outra hora que o Leon tá com o pé, mão, boca lá, enfim. E a gente nunca conseguiu se ver. Aí ela vai fazer um open house hoje e a gente vai. Começa às quatro, mas as quatro as crianças não estão na escola. Então a gente vai pegá-los e depois ir pro open house dela. Eu acredito que eu chegue umas seis e pouquinho lá, entendeu? Só se... Não sei, depende se for perto da escola das crianças. Agora eu tô indo pra academia, que é aqui no condomínio mesmo. Academia é finalizada com sucesso. Chovendo aqui, a gente tá voando porque as crianças vão fazer exame de sangue, o Guilherme vai levar. O Bernardinho vai tomar vacina. Então bora. Agora eu vou ter um tempinho pra mim. O Guilherme levou as crianças pra fazer as coisas. E bora tomar um banho, né? Vamos aqui fazer exame de sangue no Henrique, no Guilherme, no papai. O Guilherme já tá aqui esperando, né, Guilherme? Quer deixar ele sentar a gente em cima da maca? Quer, Guilherme? Bom, pós-banho aqui, eu vou passar uma basezinha no rosto. Vamos ver se dá tempo de gravar hoje. São dez horas da manhã, gente. O Guilherme ainda mandou mensagem assim, ah, se dá tempo de almoçar em casa, aí você deixa tudo preparado. Ou seja, deu tempo só praticamente de tomar banho e me arrumar. Difícil. Fácil não. Rezando pra no verdade eu não dormir no carro, gente. Porque você dormir, ele não dorme aqui em casa e aqui eu não consigo fazer mais nada mesmo. Mas é isso aí. Agora sim, pronta pra começar o dia. Eu tava com fome, mas eu não sei se eu vou comer, acho que eu vou comer uma torradinha, só pra não ficar sem comer nada, sabe? Aquela almoçou. Vou passar um creminho na mão agora. E pelo que eu sei, as crianças já fizeram exame de sangue. Acho que do Henrique teve que furar um braço, depois o outro, porque acho que não deve ter pego a veia. Bonitinho, gente. Agora eu vou pegar uma torradinha e vou lá pro computador. Gente, eu odeio secar o cabelo. Tipo, odeio. Então eu vou fazer o que eu tenho que fazer no computador, aí deixar ele secar natural, depois eu vejo se eu vou gravar, né? Ó, eu já fiz o roteiro de dois vídeos, porque queremos gravar pra vocês o conteúdo pro Instagram. E agora eu vou gravar um vídeo aqui pro YouTube mesmo. Na verdade, esse vídeo eu acho que eu vou postar hoje, dentro desse bloco aqui, que é o que eu queria conversar com vocês. O raio-x, pra proteger do raio-x. Os pacientes do papai vem tudo aqui fazer exame. Fica assim. Fica assim até o final. Se você quiser fechar os ódios, pode fechar, tá bom? E aí eu tiro a sua concentração. Não dói nada, Guilherme. É só uma fotinha, isso aqui vai girar bem rapidinho. Não dói nada, Guilherme. Vai depois do Henrique. Tá bom? Gui, Gui, vem aqui pra trás. Gente, acabei de gravar aqui um vídeo. O Gui fez radiografia também da boca das crianças. Pra ver se tá tudo bem, né? Essas coisas. Até porque, outra coisa, o dente do Henrique ainda não caiu, tá? E aí ele tem, vai fazer sete anos em agosto, né? E já deveria ter caído. Tá tardio demais. Então ele fez uma radiografia pra ver o porquê. Sabe? Que não tá caindo. Então eu vou descer, fazer o pratinho deles pra almoçar. Aqui eles têm que ir pra escola. Esquentando o papazinho que eles estão chegando pra almoçar. Antes de ir pra escola. Aqui, ó. Tudo feito pro Bernardinho fazer um leguminho. Eu tomei pra adicionar. Na comidinha dele. Bom, eu almocei. Aí eu coloquei o Bernardinho pra dormir. E agora eu sentei aqui, ó. Pra gravar mais conteúdo. Gente, ali na minha cama. Eu tava gravando os stories pra vocês na minha cama. Olha como ela ficou com o pé alto. Delicioso. E tava comendo ovo. Cara, se o ovo fica aqui do meu lado, não para. Então, assim. Preciso deixar na cozinha. Porque senão, minha filha... É sobre isso. Olha meu cabelito. Eu prendi ele. Dei uma amassadinha, sabe? Eu gosto. E agora eu vou gravar mais coisas. Aqui, tá bom? E agora, olha quem tá me olhando. Eu te amo, filha. Bom, prontas. Eu esqueci de filmar. Desculpa, gente. Eu tô muito ruim nisso. O Guilherme deu banho no B. Ele acordou, deu banho. Trocou. E agora eu vim aqui na Ponte de Açúcar. Vou comprar flores pra mim. Chegamos na nossa fofocaiada. Hoje o Bernardinho tá comendo aqui. A gente tava fofocando, conversando, né, miga? Eu fiquei sorrindo. Aí a gente tá preparando umas coisitas pra comer. Depois a gente vai pedir uma pizza. Tá comendo, Bernardinho. Adorou a Rê, gente. Vocês não tem noção. Tá adorando. Né, Bernardinho? É isso aí, ó. Eu gosto de gente que vem na festa e come. Isso é o fim. Você é do meu time. Você já bebeu vodka uma vez na vida, não? Então, não lembro. Mas hoje eu vou tomar. Hoje vai tomar. Eu tenho que tomar. E imagina. Com certeza. É bonito, né? Olha a... Ah, você gostou do tomate, né? Olha como a Rê é caprichosa. Gente, que linda. Cadê? Mostra a minha flor. E aqui, ó, a flor. Que maravilhosa. Adorei essa dica, viu? Eu tô orgulhosa. Linda, amiga. É com creme de ricoque. Ele quer sair, né? Olha quem chegou. A Magérrima. Não, mas amiga, eu preciso mais. Quantos quilos, amiga? Dez? Olha isso, gente. Que linda que você está, amiga. Cabelo novo. Bernardinho. Os homens fofocando. Mateus, de um lado pro outro. Caiu, tadinho. Vai brincar com o seu amigo, Bernardo. Vai brincar com o amigo? Amiga, ele cortou o cabelo? Eu cortei o seu cabelo. A franja. Ah, meu Deus, que bonitinho. Olha lá. Olha os dois, gente. No brinco. E os dois aqui, ó. É lindo. Jesus amado. É que é amor de Deus. Eu acho que ele está vendo o ursinho na boca. Eu acho que é. Porque ele vai bem no ursinho, assim, ó, pra apertar. Bernardinho, Bernardinho. Apeta, aperta. Apeta, aperta. Tá brincando. É um brinde. Mateus. Ah, Mateus. Eu vou apelar com a Gabra, porque ninguém aqui tem esquerda. Graças a Deus, ninguém é fumante. Amém. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. E baixinho. Baixinho. Pra não atrapalhar as pessoas. Vamos com o seu parabéns. A casa é só no meu mesmo. Ai, a gente vai de novo. Parabéns pra você. Vai, galera. Parabéns. Parabéns. Obrigado, gente. Obrigado. Viva a senhora. Viva a senhora. Viva o Brasil. Viva o Brasil. É, Andrade. É, Andrade. É, Andrade. Gil, Gil, Gil. Não tem fogo elétrico. Bom dia. Encerrando o vlog por aqui. Mamãe. Mamãe. Tô dando banho no Bernardo aqui. Foi muito gostoso ontem, gente. Encontrar a Rê, as amigas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.